Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, colar Até o sol ganhar Gata a verriga, mas só tem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar, colar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança aí!